Mas a gente começou a falar disso por quê, né? Que eu nem sei. Não sei, sabia? Agora que eu sou a pessoa mais atenta que ia voltar pras coisas, mas como vocês começaram a falar de uma coisa que eu não sabia, eu fiquei atenta, mas acho que era sobre arrependimento. É, arrependimento, arrependimento. Arrependimento. Era arrependimento. Era arrependimento. Ah, é que você... Agora lembrei. Aí deu um grito, desculpa. Eu tô empolgada. Nascida perto de Cachoeira. Porque você falou que as pessoas que te seguem gostam de você. Ou não, porque eu não sei. Perfeito. Olha, isso é apresentador. Maravilhoso. Então você vê lá, amigo, não sei o quê, fofo, lindo, não sei o quê. Aí eu falo assim, achei feio. Você só pensa naquilo. Por que você achou feio? Todo mundo me achando bonito aqui. Gislaine do sei lá onde. Gislaine 464RJ. Que pessoa que talvez nem seja uma pessoa. Talvez seja um robô. Pois é, a gente é isso. Pra quê, né? Também ir lá. Guarda. Não precisa, né? Porque eu vejo muito o Insta, as redes sociais, como nossa casinha. Né? Tipo, a gente coloca as nossas coisas ali, que a gente gosta que... É... Casa grande que você tem, né, Giovana? Eu tenho uma casa grande. Esse movimento da pessoa vir e falar feio. Ai... Pra quê? Que ele tava falando. Pra chamar atenção. É... 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 E realmente era engraçado. É... Apesar de criminoso, muitos deles. É... Muitos não são engraçados, mas eu escrevia... Enfim, o dia inteiro. No... Quer dizer, de noite inteira. A noite inteira. E aí, Fernanda começou a me seguir porque... Acho que... Hugo Glois te falou, olha, segue essa pessoa que era um louco completo. Era isso. E aí, eu segui o João e a gente foi ficando amigo virtual, assim. É... O Twitter que fez a gente ser amigo. É. E depois... Você já estava com a Cléo, né? Por isso também esse lugar, assim. E depois vocês se separaram e... E aí, Fernanda? E acabou. Ah, sabe? Não, mas sabe... Sabe uma coisa que... Não, achei que você ia continuar. É... Sabe uma coisa que... Eu volto mais tarde. Não, volta mais tarde, é. Aí você se separou e... E... E acabou, cara. Enfim. Mas eu acho... Mita a sua vida. Acabou. Obrigada, gente. Isso foi show. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Música Música